E aí galera do YouTube, bom, como vocês sabem, em 2014, porque em 2013 ainda não saiu, então só em 2014 vai sair o filme do Robocop, o remake né, aí o que acontece, eu reassisti os três filmes, né, a trilogia original, e eu vou contar um pouco do Robocop 1, Robocop 2 e Robocop 3, pra vocês, certo, antes eu vou fazer uma análise dos DVDs, né, esses DVDs aqui, esse aqui foi o primeiro que eu consegui, esses foram os últimos, né, esse daqui foi a versão de 2000, aí, aqui ó, 2004, não sei se vocês conseguem ver, mas é 2004 que eu tô marcando aqui, 2004, ele é edição especial, né, edição especial, né, contém alguns bônus, né, os extras, comentários do diretor, escritos, produções, exclusivos, batteries, cenas excluídas, trailers, expôs de televisão, esse DVD aqui até que eu gostei, é um DVD que vem com algumas coisas legais, né, ó, que nem aqui, ó, melhor filme de ação do ano, segundo o Los Angeles Times, e, que nem Robocop é um filme que marcou minha infância, eu assistia direto, certo, agora, esses dois, eu vou só pegar esse, porque não tem necessidade do outro, desse daqui eu comprei esse ano, ó, mas tá na versão de 2012, o DVD é de 2012, quer dizer, o ano não é 2012, né, que nem os três filmes, 87, 90, né, e esse aqui é 93, né, é 93, e aqui, 90, é, tô certo, então, são três filmes que marcaram muito a minha infância, eu conheci Robocop pela série de televisão, aí eu comecei a colecionar os bonequinhos, tudo, até hoje eu tenho o bonequinho, depois eu vou filmar ele, mostrar pra vocês, mas que nem o primeiro filme mesmo do Robocop que eu vi, foi o Robocop 1, passou na Rede Globo, foi naquela sessão que tem no sábado, né, eu gravei em fita, minha mãe gravou em fita de vídeo, eu tinha 5 anos, foi, foi melhor, então, vamos só fazer uma análise rápida, esse daqui, a única coisa que tem de bônus, é o trailer de cinema, esse cara acabou bem legal no DVD, e esse aqui é a mesma coisa também, é a mesma edição desse aqui, em 2012, ó, só tem o trailer de cinema, agora a capa, a capa, eu acho que os caras deviam dar uma melhoradinha, porque, por exemplo, aqui, tudo bem, aqui eu falo assim, nossa, tá legal, mas esses dois aqui, ó, aí você vê, não tiveram criatividade nenhuma, e, por exemplo, aqui do ladinho do DVD, tem um negócio que você vai juntando, você vai juntando os DVDs do Robocop, ó, por exemplo, eu vou juntar aqui, ó, você junta, aí, ó, formou o Robocop, só que eles não nivelaram isso, porque, ó, olha aqui, ó, tá certo, ó, o DVD tá certinho, tá vendo? Só que aí você tem que fazer isso aqui, ó, tá vendo? Tá certo? Quem que vai deixar assim, uma coleção de DVD? Ninguém, né? Então os caras pisaram bem feio na bola com isso, eles deviam ter lembrado disso, desse pequeno detalhe, mesmo só, essa edição, ó, ficou legal isso, deviam ter pensado direitinho, já que eles queriam imitar os caras do Dragon Ball, né? Os caras do Bazaar. Mas, então, aqui estão os três filmes, né? Eu vou fazer o primeiro vídeo a partir do Robocop 1, depois o 2, o 3, e ainda vou dar uma releitura no HQ que eu tenho, que é baseado nesse filme do 1, do 2 eu não tenho, infelizmente. Vou mostrar o bonequinho e falar algumas curiosidades que vocês não sabem, entendeu? Mas aí eu vou deixar nos outros vídeos pra vocês verem, né? Porque aí vocês vão gostar demais. Mas, de qualquer jeito, eu não vou estar com os DVDs aqui, mas vocês vão saber. Vai estar lá marcado como Robocop 1, 2 e 3, certo? Então, é só. Isso daqui é só apenas o Aspor, né? O, como é que fala? Uma prévia do que eu vou fazer, certo? E aí depois, mais pra frente, eu também vou fazer com outros filmes. Bacana, né? Então, por hoje é só. Obrigadão. Falou.